Música E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como em grande É meu amor Você Nem mesmo céu Nem as estrelas Nem mesmo mar Nem mesmo Não é maior Que o meu amor Nem mais Música 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 Antes espero A procurar Alguma forma De falar Nome a ti Eu amo Você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande Que eu tenho amor Você